Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Rafael e bem-vindo a mais um episódio de It's Lucked Below. Continua nossa aventura, vamos... Ah, o que que tem que fazer aqui? Pega comida... Oh, esse ringue de assistência... Vai nesse lugar aqui. Ah, não tenho nenhum material para fazer comida. Vamos lá, né? Teleporte, vamos... Eu não sei porque os bichinhos desaparecem quando eu saio do jogo. Ok, vamos... Vamos, choquinho, desgraça. Quatro, três, dois, um... Mais um choque aí, ó. Nossa, um douradinho, velho. Será que é mais poderoso que o meu? Ah, as carinha tem asinha agora. Estranho. Esse aqui é mais tanque, velho. Nossa. Acho que só tem... só um mesmo? Não, tinha dois, velho. Não, tinha dois, velho. Caiu a por... Tinha um desgraçado fazendo... Pataforma, velho. Tinha um desgraçado fazendo... Nossa, ficou atento pra caramba. Muito boa. Nossa, o que vai fazer, ó? Ah, vamos ver o que ele chove. Ah, B, né? A música fica meio que... Ensurdoecedora! Vamos ver esse daqui melhor que o que eu tenho. Não é aquela coisa, nossa... Ah, a vantagem aqui, né? Aumentou, poderia estar aqui no meu... No meu size. É, não gostei. Qual que era o mesmo? Ah, mais um para identificar. É, não é tão bom assim. Tá bem? Oh, caiu. Ah, isso aqui é melhor. Não é? Não é? Deixa chegar, né? Gostei. Tchau. 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 Nossa. Tchau. Vai... Tchau. Tesouro, 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 tesouro. Tá muito escuro. Ah, tinha um negócio aqui. Chegamos nofonso. Será que consigo vencê-la? Estou sem comida, estou quase sem comida aqui, velho. Ok. Não temos pânico, não entramos em gânico. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, está na pânico. Ah, não há nada. Ah, legal, guarda. Estou meio errado aqui, espera aí. Ixi, velho. Será que conseguiu vencer? Acho que não, hein. Vamos lá. Não há ninguém. Ah, viramos um bonequinho de neve. Encontramos o Azeroth. Poxa vida. Deixa eu ver, este aqui é o de fogo? Gold. Não há nada. Pior aqui, eu estou sem comida aqui, velho. Não estou... Me sustenta, ó. Não há nada. Deixa eu ver aqui. Vou dar uma teleporte daqui da casa, assim eu fico meio... Vou dar uma descansada também, né? Não há nada. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um bichinho de estimação que me ajudasse. Opa! O que mais? Isso aqui é o que? A gente ficou que não sei o que. A comida vai... Dá 20, 50, 200 de resistência. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sei se... Nossa, eu devia ter pego mais um negócio de ovo cara. Fiz besteira. Tchau. . Ola, eu dormi mais um pouquinho e esqueci. . . Agora eu fiquei sem comida, o que eu faço? . . Vamos lá. . . . . Deixa eu ver, trocar de ar, não é? Ah, essa daqui, será? Ah, tem que abrir essa coisa aqui mesmo. Ah, sai daqui. Vou fazer mais, rápido. Ah, para de explodir as coisas, caralho. Ah, para de explodir as coisas, caralho. Ah, para de explodir as coisas, caralho. Ah, para de explodir as coisas, caralho, caralho, caralho. Ah, é um selo. Não. E agora? Ah, caralho. Ah, o peitoral também faz escorrer. Ah, legal, fui invadido. Desgraça. Ah, para o outro lado. É o que estou sem comida, né? Ah, vai usar a sua mão de verdade. Ah, é isso mesmo, até a tua mão embaixo. Ah, é isso mesmo. Tá aqui embaixo. Auto 9, como assim? Auto 9, como assim? Caraca, esse bicho aqui é forte. Porque nem era o cara que eu tive que estar atacando. Mas, cadê o...? Ah, estou no quarto, negócio não aparece. Deixa de vir, eles estão em outro lugar. Ah, estava aqui. Vamos lá. 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 Tá faltando dois. Cadê esses dois? Ah, caí aqui. Olha lá. Ela, eu tô com fome. Vou morrer de fome. Ah, caí. 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 Finalmente cresceram meus... Meus tomatezinhos. Dois ovinhos. Pronto. Cadê os negócio de tomate aqui? Dois ovinhos. Não tem nada. Ah, caí. Ah, caí. Ah. Longe. Abaixo. Minha caramba. Ah, pra baixo, pra baixo. Morreu? Ah, caramba. Mula. Beleza. Tama. Longe. Tama. Ah, zarap. Fede. Aperdi o mobilidade. Aperdi o. Aperdi. 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 Pelo visto, ah, temos que ir atrás dessas árvores aí, rapaz. Mas bem pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, se gostaram a gente vai falar que são os favoritos, a gente se vê no próximo episódio e até mais, valeu, falou, fui. Tchau.